gente, pelo amor de Cristo as pessoas estão ficando doentes por conta de política deixa eu falar pra vocês, cada um tem sua opinião cada um vota em quem quiser se tu quiser votar no instituto, tu vota agora, o que eu não vou admitir aqui no meu directo, no meu instagram é essas coisas, as pessoas vêm aqui me acabam, porque eu, como é que diz me posicionei sobre um lado político o problema é meu, você vota em quem você quiser e eu voto em quem eu quiser se você quiser gostar de mim, problema se você não quiser gostar, problema também vocês não são obrigados a nada agora, vim aqui no meu directo e vim me encher de desaforo aí já é outra coisa a mulher veio aqui no meu instagram me encher de desaforo, por conta de que? porque eu me posicionei pela palavra de Cristo, gente vou ficar com o que fazer oxi eu falei aqui que eu não ia falar mais por isso que tal mas não tem como não não tem como ah se fosse o candidato de vocês que vocês apoiam e estivessem ganhando tudo lindo agora porque não é o candidato de vocês ficou revoltado aí escolhamos a gente nordestino que a gente é isso, que a gente é aquilo agora eu vou falar é, fala isso e aquilo não sei lá o que fala, 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 fala que a gente é isso que a gente é porco que a gente é imundo que a gente passa fome e passa cedo não sei lá o que escolha o nordeste que a gente sai daqui pra ir pra fora pro sul não sei pra onde atrás da oportunidade de preguiça e aquilo realmente muitas pessoas fazem isso porque tem outras oportunidades mas isso não dá o tempo de vocês querem vir humilhar o povo nordestino até porque nas férias de vocês que são que tem condições vocês vão pra onde? vocês vêm pra Trancoso né, pra Itacaré que fica onde? na Bahia vem pra Fernando de Noronha que fica onde? no nordeste aí passa vem o carnaval aí vem uma galera de fora pra onde? pra Salvador pra Recife que é onde tem os metrôs carnavais não devia vir já que o nordeste não presta vem fazer o que caralho? não vem que a gente tem um povo imundo que a gente merece morrer disso morrer daquilo vem fazer o que aqui? então vem vem de besta vem fazer o que? fala, fala, fala mas as melhores festas são aqui no nordeste São João veio de fora pra cá morar ao São João que só tem aqui no nordeste né e aí fala, fala, fala fala, fala me poupem gente me poupem vocês votem quem vocês quiserem a gente vota quem a gente quiser eu voto quem eu quiser vocês votem quem vocês quiserem eu não sou aqui obrigado a ninguém votar não agora eu vou admitir vim pra cá e cheguei eu saquei o posto primeiro expondo aqui não adianta depois vim parente ficar pedindo eu apagar não viu porque já aconteceu eu expor aqui moleque no direct e vim parente apaga nem ela é minha eu não vou apagar não vai ficar aí pro povo ver quem é quando o presidente que a maioria de vocês que me apoiam ganhou a eleição em 2018 vocês viram quanto nordestino falam mal do povo do sul do senão do norte do escambal a quatro viu a gente fala não escolha a mão deseja não 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 né aí agora porque o presidente que o que vai o nordeste apoia tá na frente vocês tão aí jogando praga aceitem perder gente e outra coisa é política eu sei que eu sei que é o melhor pro país mas política é tudo igual política é tudo igual e eu acabei de crer esses dias não fiquem brigando se bater um carro de político não nem de A nem de BDNC porque depois estão juntos e quem toma dentro é opa quem tava aí que sai na mão disputando tá amor só de mãe paixão só de Cristo isso é mais de burro isso e aquilo e blá 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 pelo amor de Cristo ai gente vocês tão fanáticos por política e tal eu gosto entro me dou tipo escolho um lado brinco e tal resenho mas eu não tô desejando morte de ninguém não porque tudo que a gente deseja o dia volta porque essa é a lei da vida o que tu desejar pra mim vai voltar pra tu e eu desejo 50 vezes tá bom amor 50 vezes mais porque a palavra tem poder e o mal que tu rogou a praia tu sou o nordestino vai voltar de volta pra tu tu vai me dizer ai quando manda tomar naquele lugar vou deixar de seguir que você tá muito baixa ah tô tô baixa né e as praias que a gente tem vocês tão achando que tipo ter a vida pública exposta é fácil é bom é bom mas é ruim o que a gente recebe é aquele praga de coisa ruim mas o que me conforta sabe o que é que eu sei o que a gente deseja pro próximo volta pra gente e volta tipo assim mil vezes pior isso é o que me conforta entendeu é isso é tanta praga tanto que eu recebo aqui e outra depois que eu me posicionei era pra você deixar o calab blá 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 não amor eu boto eu boto no que eu quiser você bota no que você quiser tem um áudio que é icônico no Teco Teco no aplicativo isso você deve ter visto um áudio de um vídeo que é bem assim ah você bota nem Lula nem fulano tira um dedo da mão pra ficar com nove já que você ama ele aí o outro é o alto a parte do Balger já que você ama tanto o Bolsonaro leve uma pá uma becherada entendeu é isso é o áudio mais verdadeiro que tem é esse é eu hein eu não vou me matar por causa de ninguém não minha gente aí a gente fica aqui patatá daqui a uns anos tabozó e luló se abraçando e beijando e a gente olha é aquela de baiassa porque política é assim e vocês sabem muito bem que é tá um político o que vai falar mais alto sempre vai ser o dinheiro ou a cué porque a vida é dessas então não fique nesse negócio de querer se matar batendo o povo na rua não por causa de política não não faz uma miséria não vamos rezar e outra gente encerrou o assunto aqui encerrou chega de política eu só vou falar aqui dia 2 que é no dia da votação e você já sabe quem eu sou você já sabe quem eu voto porque você tá falando aqui todo dia agora se encher o meu saco eu vou falar se vim dar uma de gostosa do meu direito eu vou bloquear eu vou printar aqui você que tá assistindo dê uma de boa e mesculhambi que eu printo e boto bem aqui que é pra o povo fizer no saco o instagram até aqui você não é ousada você não é boa que eu não é boa Obrigado.